O que é o meu cantor? Faço rir, faço chorar, faço mal, faço bem Amigo ou não, depende de quem Respeita a minha história e pega a visão Este é o começo do diário de um vilão Então senta pro malvadão, fica pro malvadão Fazer, fazer, cadipa e bota as duas mãos Então senta pro malvadão, fica pro malvadão Então senta pro malvadão, fica pro malvadão Então senta pro malvadão, fica pro malvadão Esse é o começo do diário de um vilão Então senta pro malvadão, fica pro malvadão Fazer, cadipa e bota as duas mãos no chão Então senta pro malvadão, fica pro malvadão Então senta pro malvadão, fica pro malvadão Velha original, primeiro Aprendi com o meu cantor, nunca se maquia velho E com o seu certo, pelo certo e trabalhar no papo rato Faço ruim, faço chorar, faço mal, faço bem Faço mal, faço bem, amigo ou não Depende de quem, respeita a minha história e pega a visão Esse é o começo do diário de um vilão Então senta pro malvadão, fica pro malvadão Fazer, fazer, cadipa e bota as duas mãos no chão Então senta pro malvadão, fica pro malvadão Esse é o começo do diário de um vilão Então senta pro malvadão, fica pro malvadão Fazer, cadipa e bota as duas mãos no chão Então senta pro malvadão, fica pro malvadão Então senta pro malvadão, fica pro malvadão Se quiser tá pra cá, se não quiser tá pra cá NPSs eu sou mais homem, caralho, filha da puta Não me intervaleu, belho original, primeiro júlio Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti